Capítulo 46, 2ª, 10 de junho Fora da igreja, Ana Paula e Rogério conversam. Este furioso diz que ele não matou o estado. Ana Paula se delata ao deixar escapar e já sabe que não, não, não matar. Rogério a pega com força pelos braços e pergunta aos gritos se ela esteve com o estado. Rogério é avisado que Miguel tentou se matar e convence Ana Paula a voltar para a fazenda. Rogério desabafa a palmaria. Ela fica assustada com a raiva que ele transmite e diz que o senhor não é um bom conselheiro. Rogério está furioso por saber que sua mulher esteve com o olho do homem. Daniela escuta tudo escondida e tem o que pode acontecer. Aproveitando que Rogério está lá concentrado em Ana Paula e em sua vulnerabilidade, Cíntia e Vanessa planejam se vingar dele. Ana Paula recrimina Rogério por ter deixado seu irmão Miguel trancado todo o tempo e o acusa de ser culpado por sua tentativa de suicídio. E ainda que o fazendeiro procurando que era em silêncio, Maria tem um novo em selos e a gente fez isso para evitar que o rapaz tivesse contato com as bebidas alcoólicas. Ana Paula se encontra com Daniela na fazenda. Elas conversam sobre como Miguel está vulnerável. Daniela menciona que Ana Paula e ele não são filhos do mesmo pai. Miguel escuta e se surpreende. Gustavo marca um encontro com Rogério. Música 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 Música